Você sofre com rinite à noite? Toda vez que você vai dormir, o seu nariz entope, você começa a espirrar? Eu sou a doutora Marielle, fique até o final desse vídeo que eu vou te contar por que isso acontece e como evitar. Quais são os principais sintomas de rinite? São espirros, coceira, coça nariz, coça garganta, coça ouvido, coça olho, coriza, que é o nariz escorrendo, ele pode ser, coriza aqui, pode ser gotejamento posterior, que é aquele catarro que escorre na garganta, lacrimejamento ocular e nariz entupido. E quem tem esses sintomas e eles pioram à noite, acaba que você não vai dormir mal, não tem como dormir bem com o nariz entupido ou espirrando e acaba que se você não dorme bem, você acorda com a sensação de cansado, não é mesmo? E seu rendimento, tanto no trabalho quanto na escola, não são legais. Todos os dias eu atendo pacientes com rinite. E você sabia que uma a cada cinco pessoas sofrem com rinite? É muita gente. E é muita gente que eu posso ajudar. Quando eu avalio esse paciente com rinite, tem muitas coisas importantes. A primeira, qual a frequência das crises? É uma vez por semana? É uma vez por mês? São todos os dias? Como é a intensidade dos sintomas? Os sintomas são leves? Se os sintomas for leves e as crises for pouco frequente, o tratamento é um. Mas aqueles pacientes que têm crise todos os dias e os sintomas atrapalham muito, atrapalham a dormir, atrapalham a realizar atividades diárias, é outro tratamento. Então, é muito importante avaliar a frequência e a intensidade dos sintomas. E outra coisa muito, muito importante. Vocês sabiam que não existe só rinite alérgica? Nós temos vários tipos de rinite. E pra gente tentar identificar qual que é a sua rinite, se ela é alérgica ou não alérgica, nós temos os testes, que são dois principalmente. Um que é exame de sangue e o outro que é o Prick Test, que é um teste de pele. E eles são muito importantes. Por quê? Ele consegue me ajudar a descobrir quais são os desencadentes dos seus sintomas. Então, é muito importante fazer. E nesse teste, ele consegue me contar as três coisas que podem piorar os seus sintomas de rinite à noite, que podem estar escondidas no seu quarto. Pensando comigo, você fica um terço da sua vida, do seu dia, dentro do quarto. Então, temos que prestar muita atenção nesse ambiente que a gente está inserindo. O ambiente interno, ele é muito mais poluído que o ambiente externo. Então, com esse teste, eu consigo identificar os três principais gatilhos da alergia, que são os ácaros, fungos e o pelo de animais. Vamos lá. O primeiro, o ácaro. O que são os ácaros? Os ácaros são micro-organismos que a gente nem consegue enxergar. Mas eles estão ali, no seu travesseiro, no seu colchão, na sua cortina, no seu tapete, pronto para desencadear uma crise alérgica em você. Então, é muito importante a gente tentar evitar o contato com esses ácaros. Um estudo mostrou que um colchão com 10 anos de uso, ele tem mais de um trilhão de ácaros. Nesse mesmo estudo mostrou que um travesseiro que você usou, está em uso há 5 anos, um terço do peso dele só tem ácaro. Ou seja, é muito ácaro para te desencadear a crise, não é mesmo? E como evitar o contato com esses ácaros? Primeiro, lavar as roupas de cama semanalmente. Se o meu paciente tem muitas crises, eu indico lavar duas vezes por semana. De preferência, em água morna, temperatura mais quentinha, lavar essas roupas de cama. Evitar tudo que acumule poeira, porque os ácaros também podem estar na poeira. Então, o quarto do alérgico, ele tem que ser um quarto bem clínico, para nada. Evitar brinquedos, evitar enfeites, para não acumular esses ácaros. O outro vilão que pode estar escondido no seu quarto é o morro, que é os furos. Eles adoram pintinho, tem muitos lugares que é bem longo e tem bastante churro. E eles também, eles desencadeiam muitas crises de vídeo. Então, o que vocês podem prestar atenção? Deixar o quarto sempre aberto, arejado. Evitar colocar cama ou berço e parênteses, que são mais úmidas. Existem também aqueles desumidificadores. Tem aqueles que você compra no supercáculo e coloca dentro do armário. E também tem os desumidificadores, que são os aparelhos que vocês colocam dentro do quarto. Se aonde você vive for muito linda, ou a casa que você vive é muito linda, vale muito a pena investir no desumidificador de água. E a outra coisa que a gente consegue descobrir pelo teste, é se você tem alergia aos animais. Os principais são o cão e o gato. Eu sei que muita gente tem os pets, eu particularmente, eu amo um pet. E eu sei que como afetivamente, eles fazem muitos benefícios. Só que tem muitas pessoas que tem muita alergia aos cachorros e ao gato. E a alergia não é relacionada ao pelo. Pelo grande, pelo muito, não é isso que vai diferenciar. Vai ter ou não alergia. O que vai fazer você ter alergia ou não, é a descamação da pele do bichinho. Então, eu sugiro que, se você tem um pet, evitar que ele fique dentro do quarto e evitar que ele durma na cama. Por quê? Ali é onde você fica e vai dar a descamação, que vai gerar sintoma de alergia. E, além do mais, o pelo dele serve de alimento para usar. Ou seja, muita coisa ali na cama, para te dar, se encadiar crises. Em relação aos bichinhos, é muito importante dar banho com mais frequência. Segundo a recomendação dos veterinários. E, outra dica que eu sempre dou para a criança que gosta muito de brincar, é evitar brincar com o pet de pijama. Por quê? Vai ficar ali brincando e depois vai derrubar na cama. Então, deixar a criança brincar com o pet, tomar banho, né, trocar roupinha e vai dormir. Então, pessoal, a NIT, ela tem várias estratégias de melhorar. E os quatro pilares do tratamento são a lavagem nasal, que eu amo, eu falo muito sobre isso. Tenho certeza que você já deve ter visto o livro, eu falo da importância da lavagem nasal. A higiene dental, que é essas questões que eu falei nesse vídeo. E a gente tem os testes de alergia para ver o quê, que desencadeia a sua alergia, para a gente fazer com orientações mais precisas. Medicamentos. E a vacina PENIT, que muita gente não sabe que existe vacina PENIT. E ela pode ser feita. Se você tem alergia à ácaro, se você tem alergia a fumo, se você tem alergia aos pets, a vacina também te ajuda a ser mais tolerável e ter mais contato com os animais e não ter tantas crises. Se você sofre de limite, deixe nos comentários qual o sintoma que mais te incomoda.